Quando eu tomo daqui, vejo tudo clarear Quando eu tomo daqui, vejo tudo clarear Agradeço a força divina que vai só aqui para me ajudar Agradeço a força divina que vai só aqui para me ajudar Eu sou uma força divina quando saca o meu maracá Eu sou uma força divina quando saca o meu maracá Essa força divina que vai só sentir me faz feliz me faz cantar Essa força divina que vai só sentir me faz feliz me faz cantar Quando eu tomo daqui, vejo tudo clarear Quando eu tomo daqui, vejo tudo clarear Agradeço a força divina que vai só aqui para me ajudar Agradeço a força divina que vai só aqui para me ajudar Eu sou uma força divina quando saca o meu maracá Eu sou uma força divina quando saca o meu maracá Essa força divina que vai só sentir me faz feliz me faz cantar Essa força divina que vai só sentir me faz feliz me faz cantar Essa força divina que vai só sentir me faz cantar Deixa eu ir feijando! Valeu! Obrigado! Hum.